Fala galera, tô aqui trazendo gameplay da demo de Resident Evil 3 que saiu aí, não sei quando tá sendo postado esse vídeo, mas saiu aí. Enfim, o jogo vai sair em abril, se eu não me engano, então vamos jogar demo aqui porque o jogo é muito caro, não sei se a gente vai conseguir jogar logo que sair. Então vamos lá, vamos iniciar o jogo. Eu ouvi por recomendações do meu amigo Arthur, que é um fã, não sei se ele é fã, mas gosta muito da franquia Resident Evil, que o jogo tá bem mais difícil do que o Resident Evil 2. O jogo final pode ser diferente da demo, não é possível carregar ou salvar o jogo nessa demo. E eu joguei um pouquinho já do jogo aqui, né, pra obviamente testar, ver se ele ia rodar direitinho, sem travar, sem carachá, sem hambúrguer, sem porra nenhuma. E vamo lá. Ei, capítulo. Essa jovem jovem que pode usar a nossa ajuda. Carlos, você nem pensou até perguntar a jovem jovem que seu nome? Ela é uma elite operativa do RPD Special Tactics and Rescue, senhor. Ela é o nome de algo, Valentim. É Jill. Prazer em conhecê-la, Jill. Eu sou o WCS Platoon, líder Mikhail Viktor. Eu sei que ele foi enviado aqui para salvar os cidadãos. Ai, o cara tá cagando pra ele. Como é que vai pra você? Essa cidade está completamente cortada, isolada. A maioria dos cidadãos de cidadãos irão acabar mortos, ou, correcção, não mortos. O meu Platoon já passou por perdão seriosas. Só mantendo eles vivos é mais do que eu posso lidar. Bem, você pode agradecer os seus governos corporais por isso. Sim, bem, nós estamos fazendo o que nós possamos. Se nós pudermos chegar a um jeito de ir movendo, nós podemos ir com alguns sobrevivores. Mas nós precisamos de ajuda. Meu homem não pode fazer isso tão longa. Mas eu gosto muito da pele deles. Tudo bem. Eu estou. Mas eu estou na sua parte, não da sua. Oh, ei. É legal, nós todos queremos a mesma coisa. Obrigado, Jill. Obrigado, Svodolf. Aqui você vai. Nós podemos usar isso para ficar em contato. Eu sei o que é uma rádio. Primeira coisa, primeiro. Nós precisamos de equipamento. Ainda para o estrelado. Você vai encontrar suprimentos lá. Tá, tem que pegar suprimentos. Ixi, tem propaganda do jogo no jogo. 3 de abril aqui, ó. Pelo menos eu acertei o mês. Vamos ver o que tem para cá? Só uma coisa. Antes que me julguem, tá? Que eu sei que o Arthur vai me julgar. Porque o Arthur, eu acho que ele vai ver esse vídeo. E quem for ver também. Eu nunca joguei Resident Evil 3. O original. Tá bom? Nunca nem joguei mesmo o próprio 2. Não tem como eu vir para cá, né? Tá. Dinobytes. Recon Real State. Tá. Então, basicamente, realmente não entendo nada da história. Eu só conheço coisas que as pessoas falam. Tipo, o Nemesis, que é o bichão lá. Que, inclusive, está na capa do Gameplay. Ele poderia me dar seu metralhador aqui, né? Eles realmente tiraram um pedaço de você. Nada que eu vou perder. É. Um cara na barriga do brother. Não tem nada para cá. Ah, outra coisa. O Arthur me falou que tem uns colecionáveis no game. Tá, isso aqui é como fazer pólvora. Isso aqui eu já sei do Resident Evil 2. Resident Evil 2 eu não postei vídeo no canal, mas eu joguei em live. Para quem não viu. Não foi aqui no canal, obviamente, mas eu já joguei em live. Em outro canal que eu tinha de lives. Ok. Mano... Mano... Que? Manchete de tabloid. No errado, dia 25. Mano, eu vou deixar que vocês leem, tá? Pausa aí e lê. Mas eu não vou ler, não. Acho que eu vou deixar para ler quando eu for jogar o jogo final. Alô. Alô. Marvini. Erva. Tá, isso aqui. Se eu não me engano é assim. É, mano. É a mesma engine até agora do Resident Evil 7. Eles ainda não mudaram isso. É muito boa essa engine. Eles capricharam nela. E é bom que eles trouxeram os remakes para essa mesma engine. Dá para eu combinar aqui e fazer bala, né? Dá. Combinar e fazer bala e fio de bala. Eu não quero ficar com o espaço lotado. Então eu vou colocar coisas que basicamente são inúteis aqui. Síntese de ervas. Ah, tá. Aqui é como fazer as ervas, né? Mistura de potência máxima. Eva verde com uma erva vermelha. Duas ervas... Três ervas verdes. Tá bom. Espere os primeiros socorros. Isso não dá para fazer. Você vai pegando quando pintar. Tá resolvido. Vamos sair por aqui e tomar uma cerveja. Olha a galera viva. Nós temos que ter a nossa vinha movida. Olha o primeiro aí Nosso primeiro inimigo Eu sou muito ruim com os tiros Na engine do residente novo, gente Isso é um grande problema Cadê aquele cara? Será que ele foi lá pra Pra estação? Acho que foi, né? Foi Eu ouvi falar também que esse jogo aqui Por exemplo, quando tu vai e volta Às vezes acontecem coisas diferentes Tipo, muda, por exemplo Eu vim aqui, se eu voltasse poderia acontecer alguma coisa Então eu vou evitar ficar voltando Pra não ter mais surpresas ruins Vamos lá Munição, tem gente aqui Ixi Ixi, 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 ixi Lá vem Ah, mano, o cara fica vivo ainda Opa, 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 opa Três balas Desacorda um, aparentemente Quatro Talvez quatro Bom, espero que bala não seja o problema Nessa demo, pelo menos Pelo menos, né? Tem que ser Porque já vi que o zumbi não morre fácil Pinta Beleza Beleza Tá Por enquanto tá de boa Carlos, eu cheguei na avenida Onde eu vou? Vê uma grande torre de transmissão? Essa é a subestação Você vai ter que circular por um alí A sua direita para chegar lá Você quer dizer a alí que está no fogo? Talvez E aí Tenha certeza Deixe-me beber um pouco de água como você Para dar um pouco de fogo? F*** 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 Matei todos Espero que tenha morrido Eu não vou ficar explorando muito Porque como isso aqui é um vídeo Para o YouTube Eu não vou Gastar tanto tempo fazendo isso Porque isso pode tomar muito tempo de vídeo E eu não quero que ele fique tão longo Que isso diminui O retorno Do YouTube Para a divulgação do vídeo Mas acho que eu meio que tô cagando Para a divulgação do canal Ultimamente Beleza Um choque aí Ah, eu vou pra aqui primeiro, aqui tá muito longe. Muita coisa. Aí, ele tá vivendo. Bala. Ele entra aqui? Olha, tá tocando um rockzão aqui. Muita fuck, velho. Mais pólvora. Vou fazer mais. Tá. Ah, cozinha. Opa, baúzão. Vamos guardar esse baú aqui. Vamos guardar esse aqui no baú, na verdade. Alicate. Vamos lá. Ô, caralho. Aí. Eu gosto. Opa. Ah, merda. Eu não consegui. Sai daqui, brother. Não quero que chame a atenção dos zumbis por enquanto. Tô bem, tô bem. Enfim, gente. Eu não vou enrolar tanto, porque... Como é vídeo pra YouTube, né? Eu vou só fazer a demo. Como se fosse... Mostrando... Fazendo o que o jogo quer me mostrar, né? Não é isso? Não, é um alicate que eu tenho que conseguir. Por quê? Na verdade, por que que eu usaria um alicate aqui, né? Não faz sentido. Acho que eu tenho que ir, então. Não é pra cá. Jim Krabs. Ah, mano. Na moral. Prazer choque em um. Opa. Droga. Ela me comeu. Deitada ainda. Ah, brother. Na moral. Sai daqui, mano. Sinceramente, tá? Tô no cuidado. Sério? Tá, eu já sei o que eu vou fazer. Como eu já tô aqui. Vou pegar o que eu deixei no baú. Já que eu ia deixar no baú mesmo, então não tem tanto problema. Vou pegar o que tá no baú e vou fazer pra eu usar. Pronto. Olha, eu tô de boa. Não sei por que que erva ajuda eles a melhorar. Não faz muito sentido. Tá, não é um alicate que eu tenho que conseguir, aparentemente, né? É outra coisa. Ah, eu tinha lá em cima, né? Pra ir. Verdade. Vambora. Por aqui. Por aqui primeiro. Simbora. Por aqui. Tá, não acorda, senhor. Por favor. Garo do farmacêutico. O tônico capilar da Umbrella está vendendo, tá bom? O cofre é perfeito. Ninguém sabe a combinação, nem a amada patroa. É um segredo que só o... Que? Só o meu e da minha linda rainha, Aqua Kiri. Ela nunca entregaria para um ladrão. Claro, tem que achar uma tal de Aqua Kiri, alguma coisa assim. Ah, mano. Morreste? Eu não vou achar a senha desse cofre, né? Não. Eu que é um, dois, três? Não é um, dois, três. Então eu não vou nem tentar. Então vamos lá. Fala. Que isso, senhora? Não pode ficar assim, não, velho. Eita. Eita, rapaz. Vamos lá, vamos rápido. Ai, filha da puta, que susto, velho. Meu pé, desculpa. Só deu um flick sem sentido. Nossa. Obrigado. Ah, o que eu tenho aqui? Erva vermelha? Oh, erva vermelha é bom pra combinar com a outra, né? Puta, pena que eu não tenho, mano. Uma verde aqui. Licença de pistola. Não tem limitação de pistola. Oh, não sei nem erva a verde. Tem alguém aqui? Olha o cara até aqui. Opa, licença. Licença, senhor. Opa. Olha aqui, mano. Tô no cuidado, já? Tô no cuidado. Foda, né? Vou entrar aqui, vai. Só vai, mano. Não sei o que tem aqui. Oh, caralho. Só deita, meu patrão. Deita, deita e dorme. Meu Deus, tem muita coisa pra pegar. Calma, eu preciso de uma erva verde. Ok, só no tração de metroviário. A violência só piorou nos últimos dias. Arrumei uma espingada pro cara. Se você ficar com coisa feia, corte uma corrente pra usar essa porra. Cadê? Aqui. Cortar a corrente. Acho que eu posso jogar fora, não posso? Essa bagulha agora. Vou deixar ela aqui. Posso jogar fora isso aqui? Ainda não. Acho que aqui deve ter alguma coisa. Não vou pegar uma granada de mão. Vou pegar uma pólvora, que aí eu faço bala. Aí eu junto isso aqui. Ah, eu só preciso levar a mangueira lá, não é verdade. Vou descartar isso aqui. Vou usar esse aqui. Foda-se. Vai ser assim. Como eu já tenho muita bala... Esse aqui eu não posso descartar ainda, ainda não, né? Vou pegar a granada. Vai que a coisa fica feia. Vai que o Nemez aparece. E eu preciso matar ele de algum jeito. Se bem que ele não morre, né? Então, queira inútil. Tá, peguei a mangueira. Vambora. Era isso que a gente precisava. Cuida da puta. Como é que eu pego a espingarda? Aqui. Oh, caralho. Vai embora, meu bote. Sai daqui, sai. Eu tenho três balas ali ainda. Eu vou lá por cima. Eu não vou por ali por baixo, não. Tem zumbi ali no meio. Eu não vim pra cá? Eu não vim pra cá. Deixa eu ver o que veio. Eu não cheguei a ver o que tem por ali, mas eu não tô afim, não. Olha o zumbi que tava lá em cima. Ai, caralho. Filho da puta. E daí, mano? Será que vai ter zumbi aqui dentro? Vai ter, né? Abre logo. E aí, não vai dar pra ir por aqui, eu acho. Oh, bosta. Oh, bosta. Levanta, levanta. Uh, não levantou. Por onde eu vim? Ah, tá vim por lá. Então não vai dar pra ir por lá de novo. Não tinha visto isso. Ah, tem coisa pra cá, ó. Erva. Erva é bom. Tá, o que eu tenho é uma erva, velho. É isso que eu tenho no máximo. Vambora. Simbora, minha gente. Haha, não, velho. Fudeu. Fudeu, 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 fudeu. Eletrocuta, por favor. Corre, Jill, pelo amor de Deus. Ai, corre. Ai, meu Deus. Mano, é muito roubado, velho. Sai daqui. Obrigado. Ai, ai. Tem um zumbi doido ali. Mano. Isso aí. Tá, calma. Usa isso. Apaga o fogo. Nossa, ela tem tempo de apagar o fogo, mas não tem tempo de... Né? O Nemesis fica me esperando apagar o fogo ali. Só vai. Ai, caralho. Que susto, mano. What the fuck? Caralho, tá muito bem feito. Mano do céu. Era isso. Nossa, que foda, velho. Deixa uma ansiedade do caramba pra gente fazer. É isso, galera. Obrigado por assistir o vídeo. Valeu. Eu tô fazendo live ultimamente lá na twitch.tv. Barra Will. Aderlanetv. Tá aparecendo aí na tela. O link também tá na descrição. Se você quiser ir lá assistir. Um dia desse que eu tiver live. Um dia que você estiver em quarentena, né? Infelizmente. Mas é isso, galera. Valeu. Falou. Até a próxima. Tchau. Tchau.